O momento aí, ó, o Akari, cara, legal, né, velho? Eu acho que vale muito a pena esse primeiro jogo, né, o Akari passar a experiência pra rapaziada, que é quase que um kit de boas-vindas, né, velho? Uma preleção ali de começo de Major aí pro time da FURIA, eu acho muito válido aí, nesse primeiro jogo, ter esse esse encontro aí, né, velho? Legal pro caramba, mano, e é um competidor de alto nível passando uma visão para outros competidores de alto nível, velho. E é uma diferença, né, velho, que é aquilo que a gente fala, é um dos fundadores, né, da organização, é uma moral, né, velho, você tá ali com o cara que é o dono do time na mesma roda que você, né? Às vezes tem organizações que o jogador nunca nem viu o dono do time, tá ligado? Verdade. Não tem? E aí, de repente, você tá ali, velho, todo mundo na mesma vibração, né? Tá vendo, tá vendo, Gal, desculpa interromper, ó, nesse momento, a fúria tem muito disso, Gal, dessa questão da... É, e sabe que os caras melhores que nós? Porra nenhuma, velho. Não pode perder na mira, não pode perder na noção e não pode perder na vontade. É isso que ele pediu, o drop pediu. É, eu já vi algumas vezes a pressão da fúria, tive a oportunidade e eles sempre tocam nessa tecla de cara, pra cima, de, 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 de raipar do momento daqueles, daqueles, no sentido de não sabe o que fazer, vai pra trocação e ganha na trocação, que isso vai ajudar o time. Aí, que beleza, hein, que beleza. Na dúvida, troca tiro, né? Na dúvida, troca tiro, velho. Que beleza, hein? É aquilo, o que que eles têm melhor que nós, velho Vamp? Porra nenhuma, Galvez. E o que que eles têm mais que nós, velho Vamp? Porra nenhuma também. Que se fuder. Tem que fazer que se fuder. Então tá.